Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando uma filmagem aqui, sabe da onde? Na praia de Maranduba, galera. Pessoal, vamos lá. Esses dias aqui, como eu já comentei com vocês, comentei no vídeo anterior sobre a um pouco de dificuldade que a gente está tendo, tá certo? A gente está gravando aqui para vocês, deixa eu pular aqui, porque essa noite choveu para Dedéu e eu estou querendo andar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Então, dia nublado, amanhecer nublado, estou gravando isso aqui numa segunda-feira, em torno das duas horas da tarde, tá certo? Eu vim buscar um material que eu encomendei aqui, gente, estou mandando fazer camiseta, mandei fazer uns panfletos, a gente está caminhando aqui, viu? As coisas estão caminhando, graças a Deus. E parte dessa caminhada, a gente agradece a vocês, né? Agradece aos nossos inscritos, aqueles que têm ajudado a gente, diretamente e indiretamente, tá certo? E hoje eu quero falar um algo com vocês aqui, aproveitando que eu estou em Maranduba, e foi um algo que eu notei esses dias que eu vim chupar um sorvetinho. Ó, galerinha Maranduba, atravessei, ali tem uma feirinha, né? Todo dia, noite, tem uma feirinha bem movimentada, onde vende cachorro quente, crepe, churros, faz tererê, um comércio em geral. E aí eu fui chupar um sorvetinho ali durante a noite, né? E eu observei aquele monte de sujeira na praia, como todos os anos. Não sei se vocês lembram no passado, eu grifei muito isso, né? E hoje eu ouvi um dizer na internet, que eu quero deixar aqui para a reflexão da gente, tá? Que diz assim, o homem teve capacidade de ir para a Lua, conseguiu chegar até a Lua. Assim, né? Nós imaginamos, né? Porque existe uma teoria aí que o homem nunca pisou na Lua, mas vai ficar para uma outra conversa essa. Mas vamos lá, o homem conseguiu, né? Pisar na Lua, mas faz não sei quantos anos que o homem não consegue cuidar da natureza aqui na Terra. Cuidar, que é recolher lixo, preservação do meio ambiente. E falando em preservação de meio ambiente, eu quero falar sobre o tal do TPA de novo. E por que eu quero falar do TPA, gente? Porque houve as promessas, e no vídeo anterior que eu falei lá do Lázaro, que eu até mostrei uma sujeirada danada lá, eu falei que eu iria falar sobre o TPA nesse vídeo. E para o vídeo que vem, eu vou polemizar aqui, tá, gente? Nós vamos falar das praias impróprias que estão aqui em Ubatuba. Infelizmente, três praias ali, uma sempre está imprópria. Mas duas praias vizinhas que se tornaram impróprias nessa última medição da CETESB. Mas para um outro vídeo. Vamos agora nesse vídeo daqui? Então vamos lá. Vocês lembram qual era a promessa da prefeitura aqui, dos governantes sobre a TPA? Era que eles iam colocar pessoas uniformizadas, lembra? Até saiu num jornal. Eu não me lembro o nome do jornal, preciso olhar lá. Mas acho que foi o jornal Metrópole, tá? Dizendo que ia ter nas praias mais movimentadas lixeiras, né? Orientação de como a gente cuidar melhor das praias aqui da região de Ubatuba. Até agora eu não vi nada, tá bom? Mas para a gente não ficar só falando, deixa eu mostrar um pouquinho as praias de Maranduba hoje aqui para vocês. que hoje está chovendo, gente. E falando de CETESB, eu estou bem em frente aqui à plaquinha da CETESB de Maranduba. E aqui a praia está própria para banho. Olha só, gente, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Bandeirinha verde. Praia própria para banho. Olha só. Mesmo assim, hoje, segunda-feira, né? A galera, foi muita gente embora ontem, viu, gente? Ontem estava um trânsito, mas estava um trânsito demais da conta aqui, viu? Mas mesmo assim a galera está curtindo aí, ó. Fazendo um tour aqui, ó. Por Maranduba. mostrando para vocês como que está o dia aqui hoje, ó. Se não tem noção, nem o Gaúcho abriu aqui hoje. O quiosque dele. Tá certo? Então, olha aí, ó. Então, gente, lembrando que, infelizmente, somos refém, né, da política. Somos reféns de tantas coisas, né? E a gente aqui está lutando pelo bem maior, né? Por isso que a gente faz essas filmagens aí mostrando para vocês. Tomara que um dia, quem saiba, os governantes ajudem a natureza que está sofrendo bastante. Tá bom? Então, infelizmente, não está funcionando. Eleição esse ano aqui, hein? Para prefeito e vereador. Vamos ver no que vai dar, né? Quem sabe as coisas mudam. Vai ser meu primeiro ano que eu vou voltar aqui, hein? O Batuba para vereador e prefeito. Eu vou tentar escolher aqui o melhor, né? Quem sabe, né? As coisas dê certo por aqui. Tá bom? Gente, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que o próximo vídeo tem polêmica. A gente vai mandar aí as praias que estão impróprias. Porque ninguém fala sobre isso. Ninguém fala. Ninguém fala. Mas nós vamos falar. Tá bom? Gente, aquele abraço. Lembrando, lembrando, siga a gente lá no Instagram. Siga a gente aí. Você que não é inscrito ainda agora. Que está nos vendo pela primeira vez. Aqui no YouTube. Tá bom? Estou para receber o meu primeiro pagamento aí do YouTube. Também vou fazer um vídeo sobre isso. Para vocês entenderem a dificuldade, gente. de receber um dinheirinho aqui no YouTube. Tá bom? Até porque também as minhas publicações aqui no YouTube é que eu estou sendo persistente, viu, gente? São fraquinhas, né? Não tem tanto pico de visualização. A gente está lutando para isso. Quem sabe um dia a gente dá uma estourada aí e a gente acaba crescendo nessa área. Mas é isso aí. A gente finaliza por aqui deixando aquele recadinho aquele abraço no seu coração mostrando a praia de hoje o clima a tempo falando da TPA deixando aquele recadinho dos passeios e do que também daquele novo nosso novo número, né? A gente está tendo agora aí de Ubatuba código 12 e deixando aquela dica também de hospedagem para vocês. Tá bom? Tanto de casas como de apartamento. Tem um chalé de indicação. Tem um outro parceiro aqui nosso que fez parceria com a gente que fica aqui para dentro de Maranduba. Um lugar bem gostosinho num preço legal. Lá na Lagoinha eu tenho a Cris que é uma ótima pessoa. Também tem uma posadinha excelente. Entre em contato comigo. ou me chama aí nesse zap que vai aparecer aí para vocês e eu passo o contato deles para vocês. Tá bom? Gente, aquele abraço aquele beijo no coração fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e fui! Tchau! 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 Tchau!